O Taps Sports de hoje é como as meninas do Gladiadoras Master Taps. Estamos aqui então com as meninas do Gladiadoras Master Taps, essas meninas bem uniformizadas, muito bem organizadas, que estão aí no vôleibol de Taps, fazendo o nome, levando o nome da cidade para outros lugares também. Conversar com algumas delas. Primeiro apresentar essas moças, primeiramente a Kelly, a moça do lado é a Cris, a Evânia, Fernanda, Milena. As meninas do Gladiadoras Master Taps, mas como é que é a história do Gladiadoras Master Taps? Porque tem outro time também junto, tem uma função. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho para nós, Kelly. Boa tarde. Boa tarde. A gente ficou muito feliz de tu nos transmitir esse convite. E acho que agora chegou a pessoa ideal para mostrar o início do nosso nome, Gladiadoras. Porque nós já tivemos outras formações de time e estávamos atrás de treino, né? Porque nós somos mulheres que, como todas aqui, somos mulheres que trazemos o vôlei como lazer. Mas sentimos a necessidade de formar uma equipe para a competição, para participar de torneios. E nós tínhamos outros times e resolvemos nomear o ano passado Gladiadoras, que está ali a nossa nomeadora do time, Gladiadoras, que é a mãe da Fernanda. Esse nome de Gladiadoras aí, ficou legal o nome. E como é que tem, porque o pessoal conhece a Gladiadoras, assim como eu, inclusive a gente está vendo aqui no cartaz, Gladiadoras do Vôlei Taps. E daí teve uma divisão, né? E como é que... Explica um pouco isso. Isso. Na verdade, o time Master, ele iniciou com uma junção. E recebi o convite da Cris, inclusive, que foi convidada para o MAVE, Mulheres Apaixonadas pelo Vôleibol, para participar de um torneio no São José, em Porto Alegre. E aí que eu conheci a Grace e a Simone, que tinham esse time. Nesse dia, fomos eu, Cris, Miss e a Grace e a Simone que participavam desse time. Que até tem fotos que eu te enviei. Posterior a isso, nós, com a formação do Master, nós participamos do nosso primeiro torneio que foi no Prendas do Vôlei. Isso. Nossa... Primeiro torneio que nós participamos em Porto Alegre. Que nesse dia, nós estávamos eu, Sinara, que também é uma atleta aqui da cidade, que participa sempre conosco. Sinara Pereira. Sinara Pereira. A Sinara Pereira, no nosso time, é o nosso exemplo, né, gurias? Ela tem uma postura, uma técnica, ela, na verdade, é o nosso exemplo, assim, sabe? A gente se espelha muito nela. E, nesse dia, eu estava como levantadora, também jogo como oposta, mas nesse dia eu iniciei, na verdade, no time como levantadora. Tínhamos a Carol de Líbero, Carol Tejada, a Mias, a Cris, eram ponteiras. Aí nós temos mais duas que também fazem parte do Master, mas que a gente não consegue jogar muito juntas, que é a Ju e a Camila. E a Fê, aqui, que é uma das nossas centrais. E a Márcia, também, que jogava conosco, mas que há pouco tempo saiu também do nosso time. Essa foi a primeira formação, assim, que nós tivemos. Depois disso, a gente já participou de outros torneios. No final do ano, nós ganhamos segundo lugar num torneio Master em Porto Alegre. E daí nós estamos com a nossa formação de hoje, que é a Grace, levantadora, a Simone como líbero, a Cris, a Miss, a Evânia como ponteiras. E a Evânia também faz a posição de oposta, daí eu sou oposta agora. A Milena e a Fê são centrais. E a Sinara, também, que é a nossa central, que é a nossa, eu digo assim, é a nossa atacante de potência, assim. Muito bola. E esse daqui? E esse troféu aqui? Esse foi a nossa conquista agora, assim, eu acho que foi um presente, assim, que a Gladiadoras Master recebeu, assim. Nós viemos de um ano aí de participação em vários torneios, alguns a gente não logrou uma qualificação muito boa, assim, no torneio. Mas sempre assim, ficamos em quarto, em quinto, nunca em último lugar, assim, sabe? E a nossa equipe, a Master, ela tem um diferencial que nós não treinamos juntas. Cada uma tem a sua equipe. A Grace e a Si treinam nas equipes dela. A Sinara, também, que agora não está na cidade, treina no Via Vôlei, em Tramandaí. Eu, as gurias aqui, a gente treina no GVT. E eu também tenho um time em Porto Alegre, o Vôlei Sul, que eu também participo de treinos lá. E a gente se encontra, assim, a gente pensa, vamos jogar, recebemos convite, né? Vamos jogar o torneio em tal lugar. Ah, juntamos as nossas peças e vamos, e nos encontramos lá no dia para jogar. Não tem nenhum treino antes. Nenhum treino antes. Então, a gente, nesse dia mesmo que nós recebemos esse primeiro lugar, assim, ó, foi uma das coisas que nós conversamos. Como deu sintonia o nosso time, assim. A gente, cada uma, trabalha na sua posição e conseguimos chegar no torneio. E enquanto todo mundo olha, assim, bah, Gladiadoras não tem banco de reservas. Vai ser moleza. E só você não leva ninguém para substituição, muitas vezes? Às vezes a gente vai com uma reserva apenas. E a Líbero, né? A gente vai quase sempre com uma reserva ou duas no máximo. E chegamos lá, olham para o nosso banco, sem banco. Ah, e um detalhe, o nosso técnico. O nosso técnico é o marido da Sinara. Ou, às vezes, quando nós temos a falta, que às vezes a companheira Sinara não pode estar conosco, vai um dos nossos maridos, é o nosso técnico. E está dando certo, pelo jeito, né? O resultado está aparecendo. Está vindo. E o que a gente escuta muito, quando a gente sai, é a humildade, né, das Gladiadoras. Apesar de ter uma pimenta, como dona do time, que todo mundo diz que é a pimenta. Mas a humildade é o que está nos levando, assim, longe. Porque a gente tem uma sintonia, a gente entra em quadra, a gente entra vibrando, a gente entra com amor. Porque a gente sai daqui um domingo, que a gente tem que deixar nossas famílias, nossos filhos, muitas vezes. Cada uma de nós tem a sua atividade. A gente vai lá para passar um domingo de alegria. E quando a gente vem com um troféu, então, a gente pensa que o nosso esforço está valendo a pena. Certeza. Fernanda, né? Fernanda, em que momento entrou o vôlei na tua vida? Já veio disso desde o colégio? Como é que foi aí para te entrar no time das Gladiadoras? Tu já jogava antes em algumas outras equipes, competições? Eu jogava no colégio, mas assim, nada de paixão, né? Eu gostava, mas não pensava. Não tinha aquele intuito de competir e participar de torneio. E, na verdade, o vôlei para mim foi um grupo de amigas que nós nos reunimos. E a Milena iniciou junto também, né? Nesse grupo. E hoje a Kellen faz parte ali do nosso grupo. A Cris e a Evânia também apoiam. E vão muitas vezes participar no... É um grupo que se reúne nas segundas, às 18 horas, que começou... E a gente se nomeou, sou de bola ali, mas se reúne semanalmente para jogo. São 12 amigas, companheiras, parceiras que jogam e não participam de torneios. É apenas para jogar. E aí essa paixão foi crescendo, crescendo. E aí surgiu a oportunidade da gente enfrentar times. E aí, claro, a emoção fica maior. E o desafio acaba deixando mais interessante. E aí, ainda bem, a gente... Nós temos essa união de mulheres que... E a gente conseguiu se encontrar e ter isso em comum, de competir, ser unida e cada vez mais chegar no seu próprio limite. Não é nem ganhar, competir para ganhar de um time. É chegar no seu próprio limite. É mostrar para a gente mesmo. É exato. É se desafiar, ir lá e conseguir. E ao mesmo tempo, é uma junção de mulheres. E ainda a gente pratica o esporte, né? E aí está sendo uma coisa semanal. E muitas vezes, três vezes por semana, quatro vezes por semana, a gente se reúne. E aí depois veio gladiadoras, então, né? Que a gente tem essa oportunidade de a gente montar esse time. E que só está dando certo mesmo. É isso aí. Os resultados a gente já está percebendo que estão vindo. E a Milene aqui, a assistente da Milene, que está segurando o fio aqui. Milena, né? Milena. Milena, e tu como é que entrou a tua vida no vôlei? Começou também que nem as meninas, assim? Muito similar à Fernanda. Foi também no tempo de escola, mas um vôlei muito longe do que é hoje, né? E quando eu entrei no grupo que as crianças fazem parte, nesse vôleizinho semanal, foi mais no intuito de praticar algum esporte. E a gente foi ficando muito feliz, porque foi evoluindo naturalmente, sem cobrança, né? A gente tem um grupo muito tranquilo. E surgiram os convites, então, para participar do time gladiadoras. E essa nossa parceria, amizade, respeito que a gente tem no grupo, foi crescendo. E a nossa evolução como jogadora, como mulher, foi muito gratificante. Então, a gente só se sente feliz por estar no grupo e praticando esporte, né? Que não tem... Não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor e deixa a gente muito feliz. Legal. Vou perguntar para essa moça aqui, ó. Vou dar o microfone para a Kelly, a repórter, tá? Cris, como que o vôlei entrou na tua vida? O que o vôlei te traz hoje como essa disposição que tu deixa o marido em casa e que tu vai jogar vôlei? Conta, Brenó. Eu comecei em horários, jogando também, né? Na verdade, comecei anos atrás. Comecei lá em 95. Uma turma que não era essa de hoje, que ainda continuamos jogando, ainda na segunda-feira, algumas. E depois eu saí de Tapes, me mudei, depois retornei e voltei a jogar com elas. E aí montamos também outro grupo. E nesse grupo, daí a gente começou a conversar a respeito de competições. Aí fizemos uma equipe. E aí temos aí até hoje. Tem algumas que já não estão mais, mas fazem parte também em horários, jogando sempre. E eu... Ah, eu fico muito feliz, porque eu adoro jogar vôlei. Sou apaixonada por vôlei, realmente. Foi. Então, como segue a mesma pergunta? Evânia, como o vôlei entrou na tua vida? Tá mentida. Bom, o vôlei não faz muito tempo que eu tô no vôlei, porque eu venho do futsal. Eu joguei desde criança futsal, sempre, tempo de escola. Eu preferia futsal do que vôlei. Então, quando eu conheci a Kelly, quando o meu gurizinho tava na escolinha, a gente teve o prazer de se conhecer através dos nossos filhos. Então, foi onde eu recebi o convite dela pra jogar vôlei. Eu pensei, ah, mas vôlei não é a minha praia. Eu sempre joguei futsal. Até hoje eu jogo futsal. Então, diferente das gurias, né? Acho que eu sou a única que joga aqui do grupo. Então, eu comecei a jogar com elas por brincadeira. Só que eu fui pegando um gosto pelo vôlei. Então, eu vejo que é... Eu gosto muito de desafio. O nosso grupo é um desafio. A gente tá cada dia se desafiando. E uma ajudando a outra, né? Não fica mais fácil pra uma, na dificuldade da outra. A gente tá sempre se ajudando. Então, eu acho que o mais bonito do nosso grupo é isso. É o respeito que a gente tem uma com a outra. Com a dificuldade da colega. Então, uma acaba ajudando a outra. E o vôlei, isso me proporcionou essa grande alegria. Então, hoje eu tenho... É que nem a companheira aqui. Eu tenho um amor grande pelo vôlei. Não me vejo sem jogar vôlei. Então... E o nosso time é isso aí. É essa alegria, é essa união e esse respeito que a gente tem uma com a outra. E que a gente possa competir sempre, tá sempre junto e... E que o nosso grupo só aumente. Isso aí. O Feijão, tu não perguntou pra mim como é que iniciou minha vida no vôleibol? Ah, então... Vamos devolver pra ela como é que iniciou tua vida no vôleibol. Bom, quase igual as meninas como eu havia dito. Só eu queria fazer um gancho. Pelo que a Evânia falou a respeito do futebol. Que ela, até hoje, ela pratica o futsal. Eu também, eu não gostava de vôlei. Na escola, praticava futsal e handball. Né, Ivânia? Tu não contou que nós nos conhecemos no handball também. E aí, o que que acontece? Como nós amadurecemos, né? E até pela estrutura física e tudo mais. Eu levei até o vôlei para questões de saúde, né? Porque a gente vai praticar o esporte e acaba com todas as atribulações do dia a dia e tudo mais. Nos traz um momento de saúde e de companheirismo e de parceria, né? Porque nós criamos vínculos de amizade que, pra nós, é a nossa qualidade de vida, assim, digamos assim. Reunem um grupo de amigas que também devem se reunir para fazer janta, outras coisas, mulherada, assim. Mas também, e eu acredito que isso deve ser, de repente, o diferencial de vocês. Por mais que vocês não treinam, não se reúnem para treinar. Cada uma joga num time e quando tem competição, vocês se reúnem para jogar e, de repente, se encontram até mesmo no dia. Mas, quando vocês não tivessem essa integração que vocês têm, essa amizade, esse companheirismo todo, com certeza isso ajuda muito quando vocês vão alcançar os resultados, né? Porque vocês, dá pra ver nas falas de vocês, você tem um compromisso muito grande com o time que vocês, né? E o resultado maior está aqui, né? No primeiro torneio de vocês, vocês já tiraram no terceiro lugar, né? E as competições locais? Como é que tu enxerga as competições locais aqui? Pois, o ano passado, nós fizemos o primeiro torneio Master aqui, já pra fomentar essa movimentação na cidade. Apesar de que o formato do nosso torneio é idêntico ao formato das equipes de Porto Alegre. A gente efetua os convites, né? E vem as nossas equipes parceiras. A gente tem, nesse meio do voleibol, a gente acaba criando amizades com outros times. Tanto é que o time que veio participar aqui, que é o time que eu jogo em Porto Alegre, o Volei Sul, acabou levando o primeiro lugar. E eu acabei ficando com duas medalhas do nosso torneio local aqui. Porque daí as gurias me deram do primeiro lugar, porque eu participo com elas, e do terceiro lugar que nós tiramos aqui em Tapes também. Nós trouxemos equipes bem preparadas e tal. E isso que faz com que a gente ultrapasse os nossos limites, como todas falaram. E cada vez mais apresentar um voleibol bonito, um voleibol que as pessoas que estejam assistindo tenham prazer de ver. E aqui o arrozão foi uma festa naquele domingo. E nós pretendemos, esse ano, fazer novamente a competição, né, meninas? E manter isso. A gente até pensou assim, não, o voleibol tem que entrar pro calendário de esportes da cidade. Porque é importante pra saúde, é importante pro nosso bem-estar, é importante pra as amizades que a gente conquista. E é importante pro nosso município também apresentar coisas boas, né, apresentar sempre competições que o público vibrava aquele dia, né, meninas? Eu tô muito acostumado com o futebol, até pela questão cultural, né, muito acostumado com o salão. Nós da Lagoa TV, inclusive, já estamos organizando um torneio que vai ao ar, vai ser transmitido, inclusive vai ser no dia 28. Mas quando a gente fez ali, moldou o torneio, alguma coisa assim, a gente pensou, né, e o Luciano, em fazer também um torneio feminino. Que, inclusive, com certeza vou contar com a ajuda de vocês pra ajudar na organização e pra equipes. Quando tu fez aqui, veio muita equipe de fora ou tu conseguiu fazer com as equipes que tinham aqui dentro? Que trouxe muita equipe de fora? É, nós, na verdade, limitamos pra não ter outra equipe aqui de TAPS, até porque nós não temos conhecimento, assim, de outra equipe aqui que participe das mesmas competições que nós. Então, a gente direcionou os convites pras equipes conhecidas nossas, que a gente já havia recebido o convite, e foi, assim, intermunicipal. A gente focou que a nossa equipe aqui de TAPS, representando o TAPS, e as demais equipes representando os demais municípios. Nós trouxemos uma equipe de Tramandaí, uma equipe de São Lourenço, uma equipe de Porto Alegre, uma de Rio Grande. Então, nós tínhamos, de várias cidades, isso aqui. Legal. Bom, não vou nem perguntar entre os troféus, esse aqui certamente é o melhor, mas eu tô vendo umas medalhas aqui diferentes. Do que que é essas medalhas aqui, hein? Essas medalhas é do meu time vôlei sul de Porto Alegre, que aí eu participo de uma liga, né? Que o ano passado e no outro ano a gente participava dessa liga aqui do CPG. Então, a gente ganhou primeiro, segundo e terceiro lugar lá nos semestres da liga, porque isso, a Gladiadora já recebeu um convite pra participar de liga. Mas a gente ainda, né, crianças, estamos amadurecendo essa ideia, até porque a gente tem a dificuldade do banco, né, de reservas. Então, pra enfrentar uma liga é mais complicado. Mas essas são as minhas medalhas, que eu tenho o maior carinho por essa minha equipe de Porto Alegre, porque as meninas me acolheram lá com muita paciência até, porque quando eu iniciei no vôleibol, eu não jogava nada. Eu jogava muito mal, assim, eu era a pereba do time. E aí, com a questão do treinamento, eu acho, assim, fundamental. Por mais que a gente não tenha um treinamento semanal do Master, mas a gente tem do GVT, é importantíssimo o treino, assim. Isso fez um diferencial na nossa evolução, assim, como até individualizar a sua posição, porque antes a gente jogava a posição da rotação, era 5%, assim, todo mundo levantava, todo mundo atacava. Não tínhamos, assim, uma formação certa. Aí, o vôlei sul me deu esse suporte do 5x1, pra começar a jogar a rotação das competições de times, aí, que tem referência técnica. E implementamos aqui, e começamos. E, pá, foram meses, assim, de muita dificuldade. Eu acho que até foi um ano, assim, de muita dificuldade da gente conseguir se adaptar à rotação. Mas aí, cada um individualizou a sua posição e acho que o resultado a gente está começando a colher. Eu tenho uma pergunta antes da gente encerrar, que é uma pergunta que eu, também, eu quero escutar, até porque vocês estão sendo a primeira, a gente já, no TAPS Sports, a gente já falou do pessoal das rústicas, já falou do pessoal do futsal, né, do futebol de campo, e do vôleibol vocês estão sendo a primeira aqui, né. O que rolou um pouco de tempo atrás aí, e é uma coisa que num campeonato aqui em TAPS pode ser que aconteça, até porque tem muitos que jogam. Não sei se vocês acompanharam o caso da Tiffany, né, da Tiffany. Qual é a opinião de vocês aqui? Pode ser uma coisa, Abinu, mas qual é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que o Bernardinho, vocês acham que ele tem razão no que ele fala, que ela faz um diferencial, ou tu acha que não? Qual é a opinião de vocês? Porque num torneio que possa acontecer, né, ninguém pode proibir uma pessoa, eu, na minha opinião, né, digamos, se eu faço um torneio na Lagoa TV e vai se inscrever e chega alguém, ó, fulano é transexual, não pode, é coisa de homem, eu vou ser bem sério. Ela tá dizendo que o nome dela é Vanessa e tá na identidade que ela é Vanessa, e ela provou que é Vanessa, ela vai jogar porque ela é a Vanessa. Pra mim não interessa, ela não é seu João, ela é Vanessa, se tornou a Vanessa, se a gente pegou uma Vanessa, é Vanessa. Vou respeitar e eu vou querer que todo mundo chame ela de Vanessa. Tu acha no esporte isso daí, principalmente no vôlei, nessa questão dela que foi aberta, como é que é a opinião de vocês sobre isso daí? Esse tema até foi aventado no nosso grupo, né, porque nós temos um grupo de WhatsApp que, como tem a distância, a gente acaba debatendo algumas coisas ali, sempre referente ao vôlei. E esse, em especial esse episódio, nós discutimos ali no grupo. E, assim, a nossa opinião é completamente, assim, uma desprovida de preconceito, assim, a gente acha que o atleta que está ali na sua característica feminina, né, digamos assim, ela tá apta a jogar o vôleibol. Mas nós fizemos um parêntese, assim, sabe, que a questão, quando ocorre, né, essa transformação de, até, a opção sexual, a gente sabe que o sexo masculino, ele vem já de natureza com um porte físico mais forte. Mas também existem mulheres que têm um porte físico também avantajado e tal. Então, mas no caso em específico ali da competição do Bernardinho, foi equivocada a colocação dele, porque a gente observa isso em quadra. Não é um atleta que faz o time. Nós, para entrar em quadra, a gente está em seis. E onde, se uma peça é super potente, mas tem o bloqueio, tem a outra parte funcionando, não vai, de maneira nenhuma, comprometer. O que eu vejo, assim, ó, que é muito o preparo técnico, assim, ó. O preparo técnico da equipe é que faz o diferencial, eu acho. E também, será que se ele tivesse perdido o jogo, ele ia falar alguma coisa? Não, é que o Sesc Rio, ele já vinha, de algum tempo, já apresentando, assim, um declive, assim, a Roberta não estava bem na distribuição de bola ali. Eu acompanhei a liga, eu vi até esse episódio. Eu acho que a equipe se destacou mesmo por mérito, assim. Junto também, não somente. Sim, o Sesi, né, jogou muito. E isso que ele estava ali na unterna, né, ele, naquela competição mesmo, ele tinha perdido o primeiro set muito feio. E depois eles buscaram o jogo. E é isso que acontece, né, gurias, nas competições. Mas, às vezes, a gente está com um placar lá, 21 a... Às vezes, a gente já pegou, né, 21 a 15, 21 a 9. Nós já tivemos um caso, assim, né, a gente está com uma vantagem enorme. E aí, o psicológico da equipe começa, aí tu lança uma bola para uma das atacantes, aí ela erra, daí ela já se desestrutura. E se a levantadora não está atenta às suas atacantes, é isso que ocorre. A gente acaba perdendo uma competição. Então, eu digo assim, ó, o preconceito primeiro, de qualquer forma, ele não pode ser aplicado. E, nessa, depois do Sesc Rio perder ainda, ficou pior ainda para o Bernardinho. O Bernardinho não tinha necessidade disso, até porque ele tem uma história aí, técnica, e de várias competições muito boas. Então, ele foi feliz. Ele acabou sendo infeliz nessa colocação. Pois é, não era nem o momento, né. E, eu não sei de vocês, se essa, quando vocês conversaram no grupo, se essa é a opinião de vocês todas? Sim, sim, nós, eu lembro da nossa conversa e, realmente, a gente disse, né, que é bem como a Karen colocou. O porte físico faz toda a diferença, né, mas a gente não, óbvio que a maioria dos homens tem um porte físico mais forte, mas a gente não pode se menosprezar e existem muitas mulheres que também se sobressaem pela força do porte físico. Então, eu acho que a questão do sexo em si e a força é muito relativa. Porque tem muita mulher que bate forte pra caramba também, mais do que os homens. Eu acompanho mais jogos, principalmente seleção brasileira, de clube, mas da seleção brasileira, porque a gente vê que a seleção brasileira de vôlei tem uma regularidade de títulos muito maior do que a seleção de futebol. O futebol é mais valorizado financeiramente, o futebol é televisionado. A gente só costuma ver a seleção brasileira de vôlei lá uma vez que outra na televisão aberta, né, eu digo pra todo mundo, assim, e o vôlei é financeiramente também muito abaixo do futebol, mas a gente vê o Brasil mesmo, o vôleibol do Brasil, tanto masculino quanto feminino, é um nível máximo mundial, né, dos dois, e a gente tem que buscar uma evolução. Tem ligas, ligas na Espanha, liga nos Estados Unidos também, que não tem uma típica, né, tem sete, oito, dez, tem muito mais pro time, e é uma coisa, porque, cara, não é porque tu vai ter a tua escolha sexual, que tu não tá livre de ser um esportista, de tu fazer o teu esporte, de tu ser o que, né, seja lá o que for. No grupo a gente ainda brincou, né, gurias? A gente queria a Tandara no outro lado, assim, ó, que daí ia se igualar, né, porque a Tandara, pra mim, assim, é um exemplo de atleta, assim, a técnica dela e a potência no ataque é lindo de ver, é lindo de ver ela jogando. E, né, não é um... a Tiffany, né, tá equiparado, assim, ó, a força de ataque, eu acredito. Até porque a gente não tá livre de ter aqui dentro de TAPS, ou num outro torneio, a gente passar por uma coisa dessa, assim como pode ter o reverso, né, pode ter também no masculino, né, tem tanta mulher aí também que vira homem e não pode, nem por isso precisa deixar de... Se a Marta hoje resolvesse jogar, se a Marta fosse se assumir, né, digamos a Marta, ah, eu vou virar, sei lá, o João, e aí a Marta virou o João, cortou o cabelo e resolveu jogar um futebol masculino lá. Iam dizer o quê pra Marta? Marta joga melhor do que muito homem aí, o que a Tiffany tem de força, que eu acho que é o que... que na habilidade eu acho que ela é inferior do que muitas até, mas na força que é o que ela se sobressai. Mas é que foi equiparar ali com a Marta no futebol ali, que tem uma habilidade, não tem mulher no futebol que tem habilidade com os pés que a Marta tem, então a gente foi equiparar uma coisa com a outra. É bem como a Fê colocou, é relativo, né, são tudo questões assim, e outra coisa, são fatos, assim, eu sempre digo, né, cada fato tem que ser analisado pelo seu fato e pela conjuntura também daquele momento. Eu acho que é isso aí, mas preconceito, acho que em nenhum segmento e muito menos no esporte. Muito menos no esporte, muito bem lembrado. Bom, esse foi o papo com as meninas das Gladiadoras Master de Taps, aqui tá o Gladiadoras do Vôlei Taps, porque a gente vai fazer mais uma reportagem na sequência com a Gladiadoras, tem algumas aqui que vai estar no Gladiadoras do Vôlei? Todas nós! Eu já falei pra pegar... Assim, ó, nós somos Master, mas nós somos novinhas, né, meninas? A gente é Master, mas a gente é novinhas também, a gente joga livre também, a gente vai lá e enfrenta as Tiffany. Tá, então mais meninas vai estar, vocês, mas são quantas mais no... Hoje a gente tem 12 treinando, né, Gurias? Que a gente teve algumas que entraram agora, nesse ano de 2019, mas a gente já vem de uma história aí de... Algumas entraram, outras saíram, mas a essência, eu digo, a essência tá aqui, só tá faltando a nossa base, que eu digo, assim, que é a nossa treinadora do GVT, que não pôde estar presente aqui. Qual que é o nome? Que é a Mislene, a Mislene, a Mislene é a nossa potência de ataque, né, a Sinara, a Sinara é a nossa atacante exemplar e de efetividade, assim, sabe, ela tem, e técnica, né, a postura técnica. Mas a Mislene, nós fechamos um set em uma competição só com o saque da Mislene. Eu disse assim, tá, Mislene, deixa a gente jogar, porque a gente quer jogar o set, ela fechou só com o saque dela. Mas aí, na próxima do GVT, a Mislene vai estar. Sim, com certeza ela vai estar, porque ela é a nossa treinadora do GVT, e ela é uma apaixonada pelo vôleibol também, aqui da nossa cidade. Coisa boa, então. Lembrando que a gente vai buscar mais pra frente, aí, de repente, em dois meses, fazer um torneio de vôlei com o apoio das meninas aqui, de outros times, fazer um torneio de vôlei na cidade ou convidar pessoas de fora também, mas a gente vai organizar um torneio de vôlei pra valorizar o vôlei feminino. O vôlei masculino aqui em Tavio também já foi forte um tempo, eu me lembro que no colégio tinha uma gorizada a boca e jogava. Eu, pela altura, né, tenho um i95, eu pela altura, jogava bem também, assim, não chegava a ser uma Tiffany, assim, uma palácio, mas eu jogava bem também. No bloqueio, bloqueio, bloqueio sempre foi muito bom. E fica o convite pra vocês fazerem o esporte, vocês estão vendo, muitas mulheres, às vezes, tem um grupinho só de jogar no Arrozão, jogar aqui na Orla, um horário que outro, aquela coisa toda, e acabam, e de repente perdem a oportunidade de estar fazendo o que vocês fazem, de estar com uma competição, uma história bonita como a do Gladiadoras aqui, e fazer isso daí de uma forma bem legal. E todo esporte é bem-vindo, né, todo esporte faz bem pra saúde, faz bem pra autoestima. O esporte não tem nada de ruim, nada de ruim, tu tá com aquele estresse no dia a dia, tu vai no final do dia jogar um vôlei, aí tu já dá a raiva do marido num saque de reloco, numa cortada, já estressa, já larga o estresse todo longe, já. Não, as gurias dizem assim, não, a Kellen advoga a semana toda, aí ela vai pro torneio de vôlei, eu vou discutir regulamento lá, ainda no vôlei. Olha, o vôlei é o bem-estar, é a diversão, mas quase sempre a gente leva um pouco da nossa profissão junto. Eu de vôlei, então, quer fazer um agradecimento? Pode fazer um agradecimento. Sim, nós temos que agradecer os nossos maridos, os nossos filhos, que estão sempre com a gente, porque senão a gente não ganha alvará. Maridos e treinadores. É, a gente não ganha alvará, né, gurias? A gente precisa de alvará, ela sempre me requisita o Kellen. Eu e tu é a que faz o... Eu é a que peço a requisição dos alvarás de soltura pra que eu possa levar elas pras competições. Os alvarás vêm sendo, vêm vindo de boa. Eu não aceito uma causa perdida, né? Não aceito. Mas eu acho que agora com um agradecimento desses, eles, né? Não, com certeza, eles são, na verdade, eles são os nossos maiores incentivadores, né? Se não fossem eles lá nos apoiando com os filhos, que muitas vezes a gente tem que fazer toda uma dinâmica, né, pra deixar as crianças, ou então levamos junto pro ginásio, a gente tem ali várias fotos que eu te enviei, que os maridos estão conosco, que os filhos estão conosco, então é sempre uma diversão, na verdade. Uma integração bastante saudável. Quer fazer algum agradecimento? Pois é, a Kellen lembrou, muito bem lembrada, os familiares, né? E principalmente a eles mesmo. Família? Sim, sim, que nos ajuda nos apoiando, muitas vezes presente, muitas vezes em casa, cuidando dos filhos, cuidando da logística toda. E ainda que sempre é, os torneios ocorrem sempre aos finais de semana, né? Então, às vezes, a gente tem que administrar isso e a gente sempre pode contar com a força e o apoio deles. E torcem também, né? Torcem também. Brigam também com a arbitragem. É, eles... Parece que tem história que não foi contada. É, a gente... Tem história. Sim, tem muita coisa engraçada também e que também nos deixa orgulhosa, né? Porque a gente sabe que quando é com a família da gente... É outro patamar, né? E eles, então, vestem a camisa. De advertência, algumas retiradas do banco, assim, a gente já tem algumas coisas assim. Nem só de flores, nem só de flores. E tu, Milena? A palavra das meninas são as minhas também. A família da gente é essencial, né? Sem eles, não teria como a gente fazer os nossos torneios, né? Nossas conquistas. Legal! E essa moça tímida? Também agradecer a família também. Meu esposo, que também está sempre me apoiando. E toda a minha família. Então pega de repórter. É, gente. O nosso agradecimento é a família. Especial sempre. Maridos, filhos. É isso aí. É isso aí, as mulheres. As mulheres de família, amigas, mães, esposas, trabalhadoras com as suas profissões. E que não deixam de fazer o que gostam também. E fica a dica aí pra quem não tem... Tá procurando uma coisa nova aí. Vai aprender a jogar um vôlei. Tem exemplos de várias aqui que nem gostavam de vôlei. Jogavam futebol e hoje se encontraram. E mais do que uma coisa boa no esporte, acabaram encontrando um grande grupo de amigos. Nós vamos fazer o encerramento da tua matéria. Vem cá, gurias. Não vai dar uma bolada na câmera. Não, não. Olha aí. Nós vamos fazer o nosso encerramento. Um, dois, três, quatro, agora! O que o vôlei te traz hoje como essa disposição que tu deixa o marido em casa e que tu vai jogar vôlei? Conta pra nós. Ai, eu não queria falar. Vamos devolver pra ela como é que iniciou a tua vida no vôleibol. Gladiadoras, vôlei, revetir gladiadoras, vôlei, tá? É, gladiadoras, master, tá? Um, dois, três, quatro, agora!